gente boa tarde para vocês bem vindos ao canal dos robson vamos para fazer um jornal agora bem indicativo agora muito sério por causa que a unicórnio me passou que é uma vergonha que ela me fez muito costumes aqui porque ela tem que fazer vomitar e ficando doente casa dela agora caso sério a gente vamos fazer um vídeo nesse momento é publicando a unicórnio né primeiro a unicórnio tá bom depois é o cebolinha mas portanto eu deixo de deixar um aviso você avalia o vídeo deixa o like favorito aqui no seu canal ativa as notificações já já fica complexo as notificações também terão assuntos também para saber né da nossa existência né a gente tem vários todos os maiores amigos que a gente concorra né e tem nossos fortunados também que só valeu o vídeo né então nós estamos numa câmera viu gente câmera qualquer e o mobizem aí que o outro que escuro não dá pra se você tira do coisa lá ele sai sozinho sabe é chato né e mobizem galo de teleco de sorarabo né mas vento então fica convosco né presta atenção aqui unicórnio você não passa dos limites por ter me fazer daquele racismo que você fez comigo cortado meu coração você vai para o inferno você vai para o inferno agora porque você tomou essa atitude porque você fez aquele racismo aquele racismo do 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 demônio então você vai ser o culpado unicórnio livre a santos você vai ser ocupado viu que você esteve atrás das grades você teve três prisão na freira de comendo por causa que você me torna aqui racismo comigo vai ser diferente agora agora vai ser um caso muito diferente agora seis horas eu vou passar pra vocês viu pra vocês reverem a briga comigo com unicórnio tá bom então bem vindos a vocês aqui agora porque está sendo o vocal né as partes que são economicadas né dos nossos amigos fraternos mas portanto vai deixar em carimático é pra pessoa a pessoa teve um titílio e tal unicórnio não traz os limites ela me fez vomitar ela me fez não era vomita ele fez vomitar por qualquer um né eu fiquei com febre fiquei com dor de cabeça espirrei garisguei aquela coisa nojenta de sangue então unicórnio você vai pagar viu menos que você esteja morta na prisão você vai pagar o que você fez você está sendo obrigada a morrer viu você está sendo obrigada porque quando você passar a respeitar aqui você vai ter então tá gente vamos botar freira nessa unicórnio agora portanto esse canal vai rolar o vídeo vai rolar né porque estão sendo colocadas nos nossos documentários documentários então é muito fácil reduzir com nossos queridos amigos também que estão assistindo a TV né a TV de hoje a TV de Onal o Pet News né falando sobre essa tarântula e o mate também né que já foi perdoado mas o unicórnio nunca acaba que ela fez o racismo com o Zossin né que ela fez o racismo com o Zossin né por conta de besteira né mas ela não passa os limites mas ela vai morrer na prisão ela tem que morrer na prisão ela tem que ter finanças na cara dela ela tem que tomar juízo né e vai ficar marcado na cara dela na cadeia porque eu levei ela lá para lá para o Raimundo levar ela presa né o Raimundo levar lá para o manicômio dela e bem que ela passou as noites da cadeia que ela está presa agora viu o Raimundo falou para mim ontem que hoje às 5 horas você chega 4 malas de bandido lá na cadeia não sei se vai matar a unicórnio viu porque desse jeito não dá para sobreviver desse jeito não tava sobreviver mas agora estou sendo um vocal a dizer você tem que morrer você me fez racismo e a justiça quer que você morra né você não tá vivendo aqui no mundo direito você não está conseguindo temer o seu comportamento então uma cavala dessa né portanto disso é o o manicômio não faz para que não cheguei ruim assim então gente o caso cedo a unicórnio né com a gente aqui né por ter vagando nossos vídeos até nos é por ter inflação né da nossa visitante tá então a unicórnio é assim mesmo né ela tem que tomar juízo dela na casa dela onde ela foi morar lá com o chão debaixo do chão ela vai ter que viver e ali mesmo que ela tem que viver na assombração dela ninguém vai me respeitar ela vai me respeitar aqui ela vai conhecer o herói que é o demônio vai encarar os braços do você tá em trática viu encarar os braços te enfoque te mate faz tudo porque você andou mal no mundo você não respeitou você emulhou seus amigos você desrespeitou seus parentes então foi essas coisas agora agora nós vamos te envelhecer unicórnio prepare-se mas portanto esse vídeo agora é restante com nossos companheiros de hoje é refinar as partes de inimigas né a gente 11 minutos até 19 minutos de brigando com a unicórnio tá mas portanto me acompanha esse vídeo que vai ficar alertado na cara dela viu vai ficar marcado na cara dela enquanto ela respeitar eu aqui né respeitar o tigrão respeitar o bengala todo mundo e ainda nem xinco o pai do rei madrinha já já xinco o pai do rei o pai rei madrinha mas o rei madrinha falou assim boa morte bom enterro bom valore pra você você não vai mais viver nesse mundo você tá presa atrás do chão da terra você tá no limite da terra presa lá no buraco negro que você caia no buraco negro e nunca mais volte por causa da sua humilhação viu você passou aqui com a gente você não respeitou o mundo você encarou deus você rasgou a bíblia você botou fogo na bíblia então a unicórnio tem que reduzir porque ela vai marcou a marcou seu ponto final por ter fazendo aquilo comigo esse racismo que não acaba ela mesmo essa falta de empregação foi de juiz na cara pode trabalhar mas portanto é muito fácil reduzir os nossos problemas iduais né tem os nossos amigos do coração nossos amigos nossos queridos até né o quanto segundo grau uma vai namorar marina viu gente mas portanto isso agora tem que ser bem legal e quando a unicórnio não tiver pensão ela vai ficar no lugar dela em vez de reduzir os suas anções então a unicórnio passa dos limites ela vai passar com todos esses finais de semanas na grade da prisão ela não vai suportar ela vai ficar marcada e quando ela respeitar e quando ela criar juízo de ter o seu amigo do coração agradecer que tem um boi macho aqui que comanda o canal agradecer por ter canal na vida agradecer por ter tudo viu seu unicórnio que você tem que ser dita você devia pôr as mãos pro céu as mãos pro céu por ter canal aqui você devia pôr as mãos pro céu viu seu unicórnio pra você ter se respeitado aqui ora a deus vale uma bíblia não vai vai se usar vale uma bíblia então né gente porque ela foi longe demais ela não é tarântula ela é intarântula é uma centopeia gigante venenosa que cospe veneno no reino então porque isso não defende né porque sábado que vem fizemos a denúncia com ela viu sábado ela foi presa as duas horas da tarde mas isso agora vai deixar incompletas nossas vidas porque as vidas de alguém vão melhorar né as vidas de alguém melhoram com si mesmo tanto gente do bem do mal que não quer respeitar só faz coisa que só faz crime racismo é o crime viu unicórnio você tem que botar isso na sua cabeça porque isso não foi legal que você fez não é de deus que você fez isso você se tratou a gente e a gente está com raiva de ti querendo tudo o seu mal os seus espíritos vão para tudo longe então unicórnio não tem confiança a rever este ano potenço porque isso é mações porque não tem finanças porque induzir porque é reinar reinar nossos projetos distantes nosso reino né e principalmente daqueles excessos ruins que acontece na gente tá vou pausar e quando eu pausar para uma celebrança de vídeo tá bom então para vocês agora eu vou deixar o móveis aí eu vou colocar aqui no pitinho de pausar eu já já estou pausando mas portanto é pagar os documentários né do cebolinha agora eu vou falar do cebolinha viu gente por enquanto é da unicórnio então unicórnio presta atenção que você fez presta atenção que você vai fazer que vai chegar dois malas três malas aí vai dar uma conversa séria com você conversar com você são os três amiguinhos aí da cadeia para você viu você se prepara para conhecer esses amigos você vai ver que amigo é esse que vai te enviar para o seu coração você vai ver vai ver mas portanto é muito simples falar dessas condições também que vem surgindo e vem lançando racismo não é de deus racismo é coisa do capítulo isso aqui não pode ser metido à besta porque isso não é de deus viu foi magoante foi irritante foi peito no coração e judia nosso coração magoa a gente viu não foi legal que você fez unicórnio não foi mesmo acho que é legal se foi um legal não você faz isso é que você quer que você quer e que a gente quer que você vai para outro planeta tá então para reduzir vamos preparar os foguetes voar de foguete até o buraco negro para jogar lá para ver se não vai criar vergonha na cara tu vai morar em outro mundo agora para tu poder receber e respeitar os outros aqui viu então tá então é muito simples concorda vou pausar o vídeo viu gente é agora falou e escuta voltei agora estou aqui no whatsapp bem vindos a você aqui do canal gente preciso agora de um minuto agora de um minuto agora falar da unicórnio agora a unicórnio viu a outra lá que o raimundo levou e francisco junto também viu você me acompanha viu sonicórnio você me acompanha você está em coordenação de morte você vai ser a primeira pessoa e o primeiro animal do mamífera ser expulso desse mundo porque você faz coisas para desagradar as pessoas você não tem uma nação na sua vida você anda com essa ignorância você anda com essa ignorância perdendo tudo aqui com a batilha do par enganando todo mundo aqui você engana muita gente viu unicórnio para você não despistar deixar do tigrão triste triste mesmo você vai merecer a única aqui viu unicórnio única aqui você está proibido nesse mundo você está proibido nesse mundo você não vai viver mais nesse mundo porque você vai voar de foguete sabe onde você vai parar? por buraco negro para que você não sabe viver no mundo porque você não sabe ter confiança em Deus que Deus te pede você fazer as coisas erradas viu? e eu o Otis Robson agora para dizer porque eu fico indignado que você me traz doenças aqui me traz problemas aqui por ter me adoecido passado mal aqui você vai merecer a única distância agora de você aqui agora você pode ficar de bico calado você pode até gritar não quero ir preso não quero ir preso até gritar mas vai que eu estou mandando a justiça manda viu unicórnio não tem negócio para querer não viu? você está no pouco da promessa agora com as tuas ignorantes com os teus crimes aqui de racismo mas portanto pode saber pode saber pode saber mesmo eu vou te fazer agora igual que eu fiz com o Núcio agora igual que eu fiz com o Núcio não pega as manias do Núcio não Unicórnio pelo amor de Deus o Núcio está no inferno muito tempo atrás e o Adiboy também porque ele estragou a ser do Natal xingou Jesus aqui e você fez crime você fez racismo com os outros aqui você está em condenação agora passa a respeitar agora passa a obediência agora por tu que está lindando pelas coisas aqui viu Unicórnio aqui não fala um apotensuário aqui no médio comigo o chão é mais embaixo viu? você está proibido viu Unicórnio com as coisas aqui comigo é mais baixo comigo é mais lento na zona da da furência viu? não encaram uma coisa que te hidrata uma coisa que te me chama atenção uma coisa que te desdansa muito ainda por estar com esse ignórdia de crime e racismo aqui na fé de nós viu? não pega mania não por quando começar anunciar botar mais gente na cadeia com uma ignorância aqui o Raul vai ficar no seu lugar e você vai ficar junto com o Raul porque ele fez ignorância também com o Alessandro quando a Marina e o Ronaldo chegou aqui mas você quando eles não estiverem aqui você estava com racismo racismo mesmo viu? a Bambi não quer mais te ver o Tigrão não quer mais te ver eu não quero saber Raimundo o Papai Noel não quer saber o José Ribeiro também não quer saber de você mais quer tudo que você vá pro buraco negro agora buraco de chuva da freiva da freiva agora viu? por tu ter inventado racismo aqui viu? seu Otis Robson você não me comanda viu? não me comanda porque as coisas andam feias aqui pra você estar com esse tipo de crime aqui ameaçando o Tigrão você está com raiva de ti você está com uma go você está com ódio mesmo viu? você não paga os limites não vai pagar abaixo da eslendrina mesmo vai pagar abaixo da freiva mesmo viu? você não está respeitado você não sabe nada com as suas instituições nem largas viu? você vai morar agora no terror agora vai pagar na prisão como é que não tem a cadeia agora que você não sabe viver nesse mundo você não sabe ter seus digitos você não sabe ter confiança inormal contra um por um aquele outro que respeita mais você não respeita as pessoas você não sabe fazer brincadeira legal uma brincadeira divertida não essa brincadeira chata que não é para fazer isso é possível mas então você está com esse limite agora esse limite bem distante agora que você está em ordenar meu vídeo aqui aqui no meu canal você não entra mais aqui no meu canal você não entra está admitido essa coisa de vocês aqui admitido viu? eu vou parar 19 minutos agora que já são meia hora já você já está preso agora vou mandar o delegado baixar esse vídeo para você viu? vou mandar antes dos malas chegar aí para para desconfensar para arrancar o teu frango aí você vai virar frango agora de urubu viu menina frango de urubu unicórnio você não respeitou o tigre de bengala você não respeitou o tigrão você não respeitou o puff não respeitou ninguém você não respeitou ninguém você andou nessa atitude sua nessa atitude de desrespeitar racismo não se faz tanta pessoa que estão sofrendo racismo aí já tem muitos guerreiros morrendo pela frente aí sem ter que comer esse cristo não tem para te comer morre na cadeia morre destripado então você está merecendo isso você está merecendo isso a comer barata frita mesmo você está começando a ter sua distância muita negatividade sua viu você não vai passar os limites não você vai pagar domingo que você fez com nós aqui viu os povos estão só comendo farinha com pão mesmo farinha com pão não tem o que comer não tem o que beber não tem nada ficando mago nesses dias aí não tem as condições o que fazer fica só mameirando fica só fumando cachaça aí é o que você está dizendo seu coisa fumar agora do crime mesmo que você tem viu que você fuma você usa cigarro você fuma maconha você faz tudo mas agora estou admitindo agora seu unicórnio estou admitido acabou esse negócio aqui viu unicórnio acabou isso aqui nossa casa você vai permitir que você saia aqui e eu vou passar por o cebolinha agora vou falar do cebolinha por causa que ele reprovou de ano não estudou continua a estudar abaixo e repetiu de ano aí o nono ano de novo falta de meu emprego mesmo e você pode estar atrás das grades viu te liberte ou muda essa tua vida muda tua vida por bobeira mesmo viu ou só muda sua pena ou se mora em fixível viu fixível ou você mora com com alguém que é da sua vida viu você fica com esse alguém que é da sua vida que te potência melhor que te dá carinho e amor que te dá distância que te dá muita atenção viu vai viver com caso com alguém que te dá um tiro bem na cabeça você vai achar bom que está com esse crime que está com esse crime todinho ficar se tratando do senhor daqui você não é doida viu você não tem nada de coisa assim viu unicórnio você está desrependido aqui nosso canal viu desrependido aqui pode esquecer adeus viu boa morte para você viu unicórnio boa morte gente parei o vídeo aqui falei da unicórnio esse é o vídeo viu essa é a explicação visual unicórnio unicórnio 7 de janeiro viu 7 de janeiro 7 de janeiro para quem não sabe o natal passou o whatsapp foi de manhã né mas é complicado as pessoas não terem visto né as pessoas acharam que a unicórnio magou meu coração ela magou meu coração todo meu processo o tigre de bengala chama a polícia eu chamei a rotam o burrico chamou os batalhão de choque os tropa de elite quem chamou foi o o flux né e eu chamei a polícia pm sabia então tá então é muito fácil disso gente bem vindos o cebolinha agora vamos falar do seu cebolinha que repetiu de ano né o cebolinha não tem jeito cada notas que ele me tira são as engraçadas e ele né fuçou a comida arrebentou toda a comida comeu tudo que é dele no natal não tá merecendo né falta de juízo meio essa essa dítica né não briga não serve pra nada né então tá cebolinha agora cebolinha tem o que fazer né gente vai ser meia briga contra o cebolinha agora tem dois áudio de cima da unicórnio debaixo da cebolinha tá cebolinha me dá juízo eu mandei alguns áudios pra ele naquele dia falando que ele vai ficar lá naquele hotel vou mandar ele pra aquele hotel ele vai ficar bem ali no no sexto andar tem um hotel lá só pra pra varanda pra varinhar só a varanda meio pra pra poder ficar mais visual aí eu vou botar o cebolinha lá então vocês que estão meus queridos aqui do canal pode ser parceiro do time é pra ficar visual mesmo é você ter por anos os canais né sempre tem rações que escolher né e sempre ter afortunados nas missões também e vem sempre gerando a gente então e a pessoa também tem que ter qualidade didático porque a pessoa fica desimpedida né não estudar tinha alta baixa né não avalie menos né gente eu vou acabar o vídeo quando for o detenimento tá tá bom que eles vão mandar tudo pro youtube hoje mas o cebolinha é é outra coisa me traz tensão ele me traz alguma tensãozinha que ninguém tem a vista nessa hora né a vista nessa hora tem que ter financia é pra concordar de ouvido e escutar bem o que está sendo falado do cebolinha o cebolinha não estuda o cebolinha não tira essa nota baixa ele tira umas notas baixas mas ele tira menos de 9 sabe o que ele tira? 7,8 isso não é nota boa não me agrada e não satisfaz ao meu pensamento as notas que me satisfaz é 9, 8 e 10 né o 100 são as notas que mais me satisfaz e as extras como 3, 4, 5, 6 são as notas extras me satisfaz 6,0 é muito baixa né é muito baixa não tem como escolher uma nota que não serve pra estudar e a cara dele que não tá estudando né portanto disso é muito simplesmente que você concorda com os temores né fica na 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 e já bem fica em maior condimento né as pessoas vão merecer esse atalho gigante ela tem conhecimento de saber aquele que vem do outro né e aquilo pra chamar atenção Para Para ter um encontro vazual A Marina Mas só quando Ele informar o Juan Ele não pode namorar agora não Acabei de receber uma denúncia do Puff Que o Juan não pode namorar ainda Se não Pedofilia não pode Só quando tiver crescido Portanto É muito fácil Ter as nossas colaborações Dos nossos vídeos E tem finanças a saber Para quem tem Uma organização de saber E tem finanças Então eu estou passando sem time Gente vou pausar viu Agora essa cebolinha Vou botar em modo message agora Viu gente Para você que escuta meus parceiros aqui do meu canal Avaliar mais E ter acompanhamento Beijo para vocês E bom E bom assistir de vídeo Tá bom? Falo para vocês Vou pausar viu gente Cebolinha agora Falou Escuta Gente voltei Katz Robson Voltei aqui agora Gente Bem vindos a vocês aqui de volta Message agora Message lead Do it para Android Português gratis É o texto do mestre Atualização Agora vamos falar sobre o cebolinha agora Fica atento aqui comigo 35 minutos eu paro Tá bom filhos? Cebolinha Você vai ter essa mania De repetir de ano Você está arrependido Que você fez Nunca se passe De uma memória boba Viu cebolinha Você não se passe De uma memória boa De tirar essas notas mais Viu? Enquanto disso Você vai estudar No Emanuel Você repetiu Tá? Pode botar na sua cabeça Que você repetiu O nono ano de novo Você vai fazer o nono ano Agora No colégio Emanuel Vai ter uma professora Seríssima mesmo Para te proteger Viu? Uma professora Seríssima mesmo Você está aduzindo Portanto Essas notas Agora Lá no Emanuel É muito diferente É sério E lá não pode estar Com brincadeira Lá dá advertência Na hora Viu cebolinha Advertência na hora Você pode ficar sabendo Viu cebolinha Pode ficar sabendo Que lá não é brinquedo Lá é sério Vou falar Pelo menos Pro teu bem agora Pro teu bem Que pro mal É pro Núcio Mas bem contigo Porque o Núcio Foi pro inferno Muito tempo já E teu pai Adiboy Também Foi pro inferno Que destruiu A ser de Deus Mas você é outra coisa Presta atenção Você vai estudar No colégio Emanuel Mas é muita educação mesmo Muita educação Que você está Dizendo a sua vida Com essas notas baixas Espero que essa professora Dê conta Eu já peguei O contato dela O nome dela é Marisa 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 Santos Ela está te esperando Lá na escola Viu Ela é de óculos Viu Ela é loira Uma senhora Ela está te esperando Lá de óculos Viu Portanto Por essa humilhação Dê essas notas baixas Qualquer coisa Coisa errada lá Qualquer conversinha Paralela com os alunos Que estiver conversando Na hora da aula lá Ela te dá um conselho Atenção lá Te conselho É dar atenção Viu Portanto Isso Você vai permitir Portanto Dessas 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 Então Para você Duzir Para você Não ficar mais Dessas Por hoje Eu te coloco Nesse hotel Aqui agora Eu te coloco Lá No edifício Driel Agora Você Tira essas notas baixas Que a tua escola Foi e paga Para isso Eu paguei Essa escola Para você Para você Estudar Para você Tirar Pelo menos Uma nota Boa Para você Para o ensino médio Viu O Zabu Vai estar no segundo ano No espelho de planeta Você vai estar no primeiro grau Ano que vem Com o Zabu Viu O mate vai ficar lá Até o terceiro grau E você vai ficar no irmão Até só Terceira agora Viu Prepara As tuas coisas Estudos Viu Sebolinha Prepara Prepara Os teus estudos Tire um tabu Tire uma nota Que preste Não tire seis Não Pelo amor de Deus Portanto De você Não estudar Você vai ficar aqui Em casa Ou seja Lá no sexto andar Tem uma varanda lá Que tem só área Tem só o fato Tem televisão Tem cama Tem mesa Tem luminária Para você ficar fazendo Seus deveres lá Eu vou mandar alguém Te cuidar de você Eu vou mandar alguém Cuidar de você lá Viu Te conselhando lá Ninguém vai te vir Estudando não Viu A professora quer A Marisa falou Para você se virar sozinho Nas suas matérias Viu Se virar sozinho Nas suas matérias De casa Não pedindo ajuda De ninguém Que você já sabe Fazer as matérias Sozinho Eu vi você Tinha nove um dia No começo do ano Viu De 2019 Você já tirou Mais nota boa Mas você vai conseguir Você consegue Viu Ela falou que você consegue Sem medo Viu Qualquer coisa errada Ela te manda briga lá Viu A te chamar A tua atenção Tire uma nota Que preste Viu Sebolinha Tire uma nota Que pense na sua memória Que te interessa mais Não tira essas baixas não Viu Tire uma nota Que preste Não tem cotização Viu Sebolinha Essa professora Não é de Sorridente Sebolinha Essa professora Não é de sorridente Ela é séria Ela é sistemática Viu Ela é particular Ela é séria Ela é passar muita tarefa Viu Tem que levar o respeito E os colegas Não vão ter nem aí Não é pra ficar Mexendo com as meninas Não é pra fazer nada É só pra estudar Viu Não é pra pegar o zap De ninguém Viu Tá proibido Você pegar o zap De alguém aqui Viu Tá proibido De ter zap aqui Viu Você não vai ter Tá Então Você aí Está sendo Conexado Agora Gente Escuta isso aqui Viu Daqui 35 minutos Você vai para o vídeo E você Está sendo colocado Sebolinha Estude E vire alguém Na vida Viu Pra você passar Pro terceiro Pro primeiro grau Primeiro grau Do ensino médio Viu No colégio planeta Com o Zabu No segundo E você é o primeiro Estude Tinha alta boa Viu Eu vou te matricular Amanhã Viu Amanhã Eu vou acordar Sendo contigo Eu vou te matricular Vou mandar alguém Proteger o vídeo Pra mim Eu vou te matricular Vou mandar alguém Fazer um vídeo Amanhã pra mim E amanhã Acordo Sendo contigo Eu te matrículo Viu Nós vamos lá juntos Nós vamos lá juntos Viu Sebolinha Pegar tua matrícula Lá do município Não Do Do instituto E coleção Do colégio Amano Viu Então Passou engança agora Tenho menino Cuidado Viu Quando não abraça As meninas lá Não apertando Esse pessoal lá Porque pegar Zap de menina Se eu te pegar Cebolinha Eu proíbo Esse teu zap Se eu pelo menos Te pegar Tô adicionando Qualquer um lá Eu vou te pegar E pegar esse zap teu E excluir Tudinho Todas as suas memórias Todos os seus dados Viu Você vai passar Dos limites Você não tá permitindo mais Viu Sebolinha Não é Pra pegar zap De ninguém Viu Não é Pra pegar zap De ninguém Viu É pra lá Pra ir feito Pra estudar Pra tirar uma taboa Pra ver se tu te esforça Com a professora lá Na hora do recreio Pra ficar perto da professora E é pra comer O que tem lá Pra comer o que tem Não tem Não quero salgar Comer o que 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 vai comer Quanto quiser Vai comer Quanto quiser Viu Lá não tem Tantinho Querer comer O que tem não Vocês estudam Os abusos Saber Maior de matrícula Viu Maior de matrícula Pra escola Eu queria dizer Boa sorte Pra você Viu Se divirta Tira na hora da boa Eu estou orando Que você tira na hora da boa Viu Não fala com ninguém Na escola Viu Só com os professores Só com a professora De apoio Viu E outra coisa Quando alguém Tinha oferecer balinha Você não aceita Nadinha Viu Não aceita balinha De ninguém Viu Se você aceitar Eu vou ter um jornal Com você seríssimo Viu Eu vou fazer um vídeo Depois Vou mandar alguém Fazer um vídeo Falar assim Não ofereça balinha De ninguém Mas já vou fazer Um vídeo Lá pra lá E se você fazer Isso outra vez Eu vou manter Um jornal Com você Viu Portanto Você vai ficar Com seu zap E com seu Instagram Mas da próxima vez Que você tira Qualquer nota baixa Viu Qualquer nota baixa Eu tomo Seu zap E seu Instagram Não estou com dó Viu Saboninho É a próxima vez Viu É isso aí Gente Quem gostou desse vídeo Mede ele Deixa o like Favorito Se inscreva no canal Pra vocês Esse foi o jornal Viu Vou acabar o vídeo agora Tá Nos momentos de atenção Agora muitos minutos Pra falar Pra suas missões E muitas características Pra ele De viagem global Tá O carnaval Tá chegando Celebramos um vídeo Melhor Viu Com unicórnio no inferno Adboy no inferno Lucy no inferno Todo mundo Até o Raul Ainda bem Que estamos nos assistindo Viu Falo pra vocês Muito obrigado Que assistir esse vídeo Tchau Tchau